Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Giseland E hoje com, mano, uma parada muito legal Depois que você estiver mais avançado no jogo, você vai aprender a jogar um pouco melhor e tal Recomendo muito que vocês façam, que é desligar a HUD do jogo Sim, vocês estão percebendo como o jogo tá... Mano, como o jogo tá tipo imersivão, tá ligado? Tipo, ó, não sei se o zumbi morreu porque não tem barra de vida Beleza, a única coisa é aquele alertinha que ficou ali Mano, mas isso é muito bom, velho, ó É que essa área é muito forte, então eles estão morrendo de primeira Mas, velho, tirar a HUD do jogo deu uma melhorada muito maneira, bicho Tipo, eu não sei quando os bichos estão vivos, tá ligado? Caraca, que pressão, velho Deixa eu puxar uma faquinha aqui Essa minha faquinha aqui é mais básica, vamos Eu tô em Venice, tá? Eu tô fazendo todas as missões secundárias e tal Pegando todos os itens e, mano, ó Ai, agora que eu vi que é bem errado Calma aí Não tem nem mira, velho Que isso, cara? Mano, que irado que o jogo fica, mano Que loucura, velho Eu não tenho barra de energia também Deixa eu dar mais tiro nesse bicho Ai, tá vindo mais bicho Beleza, caiu Eu sei que caiu mais também por causa do loot, né? Que ela dropou Mano, caralho Fica muito irado, mano Deixa eu ver o que o Tire Man tem pra testar Eu tô com essa catarinha de fogo aqui Mano, é outro game, mano É outro game Que engraçado, bicho Ai, ele tá só mantendo Ele só manteve o F Vocês perceberam? O F ainda tá Ah, então, tipo, eu sei quando eu piso na cabeça dos caras e tal Ah, legal Deu uma arma nova aqui Deixa eu ver se eu consigo equipar rapidinho essa arma É, até bom Porque aí tem um pouco zumbi aqui A gente vai testar Calma aí Nossa senhora, velho Vou dar uma bicudinha em você Ó, aquele ali tá vivo ainda Mano, o jogo dá uma aumentada na imersão absurda, velho Que loucura, mano E o mais doido é que nem a arma tem, né? Vamos avançar lá Eu acho que eu tenho uma missão por aqui pra fazer, ó Ah, é lá na ponta É lá nesse negocinho aqui Mas acho que nem se eu marcar ele Mano, nem os pings ficam, mano Ficou só o F mesmo É, pra desligar, caso você queira É só você apertar ESC em opções E vir aqui em IU Tá? E aqui você consegue desligar Ele coloca um alerta Quando uma configuração vai afetar muito negativamente o seu jogo, né? A sua experiência e tal Eu já terminei o jogo Então pra mim agora realmente é só uma questão de me divertir Eu já falei isso no meu vídeo de dicas Se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar aí Mas é muito maneiro Depois que você zera o jogo, né? Que você tem, pô, toda a build completa de cartas Um inventário de armas absurdo Dinheiro, né? Vocês podem ver que eu tô com 115 mil ali É, só agora eu vou ter um problema Porque esses bichos são chá de matar Deixa eu já puxar essa minha espadinha aqui Ai, esses bichos são muito chatos, mano Beleza Eu não tenho vida, velho Eu não sei se eu tô morrendo Tive que dar uma peladinha Eu tô nervoso Cara, eu não sei nem minha vida, velho Mano, é outro game, mano Que loucura, né, velho Como pode às vezes... Mano, eu acho que não daria pra zerar assim Tá ligado? A arma ficou muito legal também, né? Porque as armas minhas aqui estão muito mexidas, né? O medo, né, mano? Não dá pra saber que zumbi vai levantar ou não, velho Tipo, não daria pra zerar o game assim Tá ligado? Definitivamente não daria É... Mas, mano, mas depois de zerar Que você pegou bem os comandos e tal Pô, dá super pra brincar, mano Que loucura Ó, meu objetivo é ali, ó Eu não faço ideia do que vai acontecer Porque também não tem nem aquela bússola em cima, mano Eu desliguei tudo, velho Modo simulador realista É que essa arma é muito forte, né? Ó, vai voar, hein? Ei! Ai, ele é imune a essa arma, se pá Agora que eu tô lembrando Mandar facada nele Ixi, agora ele morreu rápido Não tenho nem certeza Mano, é verdade Não mostra as imunidades, tá ligado? Então se você pegar um zumbi imune aqui E não ficar ligeiro Você vai ficar batendo no bicho infinito E não vai fazer nada Ué Tem um cara ali dentro Não faço ideia Ah, a missão provavelmente era mate todo Tá, beleza Vou pular porque... É bom que eu já consigo dar uma geral nas armas Minha faquinha foi bem gasta Bom, tinha alguma missão Não faço ideia agora Ah, tá, tá aqui Já marcou aqui, ó É, integrante da guarda costeira Procure pelos sobreviventes do Bert Percar a delegacia Vamos lá Ali, ali, a delegacia Mano, inclusive É, assim, né? Eu já falei pra vocês isso também O... O game não tem um mapa muito gigante E eles optaram por não deixar, tipo, super denso, assim, sabe? De comprimir muitas coisas Mano, mas eles fizeram... Mano, na real É muito próximo do real Tá ligado? Isso é muito legal, velho O mais difícil é que, de fato, eu não faço ideia da minha missão, né? Isso é sangue? É, eu queria saber se ela foi fogo, né? E lá vamos nós Esses grandão nunca são difíceis, tá ligado? Olha que da hora que fica o efeito quando você desliga o A ao Galdê, mano Vou pegar uma peladinha aqui até liberar o... Tá, mano Aí tem uma coisa... Mano, não tem minha granada Eu não sei qual das minhas bombas tá equipada É a de grude E uma de fogo Mano, isso é muito legal, bicho Caralho, eu tô muito tensa Ele vai explodir Tá É bom eu dar os blocos, porque os blocos me curam Tomou Agora que eu vi que ele tá... Ele tá com o braço em chamas O ideal era eu... Eu tenho que apagar isso aí Calma Nossa, olha como o bicho tá chegando em mim Calma aí, eu tenho uma arminha de... Eu tenho uma de água, não tem? Oxi Ah, eu troquei Essa aqui é mais forte Putz, sem arma de água Que merda Tava muito meado já, coitado Vamos marretar a cabeça desse aqui Mano Que da hora, velho Eu não tenho barra de stamina Não tenho barra de vida Eu não sei que granada Eu não sabia granada Talvez atrapalhe um pouco, né? Eu tenho pelo menos o meu modo full ali, né? Ah, não me li na cabeça Não tô machucando nada desse bicho Oxi Caraca Ah, não Cacete Só guardinha? É só corredor Porque Tem um maluco de escudo ali Nossa Beleza Caralho Caralho, mano É muito, mano Caraca O jogo fica muito legal, bicho Ai Caralho Caralho Nas Mas Ceja floated Deu Caralho 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 Mano, que da hora, velho Olha, eu tô jogando aqui, eu nem vi, mano Ficou muito legal o game, nossa, desliguem, tá Desliguem os gráficos, os visuais Se você estiver achando, eles jogam um pouquinho assim Eu acho que pra zerar seria muito difícil As boss fights, né, são mais difíceis e tal Mas, mano, é muito legal, velho Dá um grau de imersão assustador Estou apavorado, gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve pra mais conteúdo Muito obrigado, até a próxima, é nóis E tchau